Sinto pela Regina, deve ser difícil para vocês, como você está, e o Bartosz? Nós estamos indo. Eu... queria te fazer uma proposta. Proposta? Tem uma coisa que te pertence. Eu queria devolver. Reconheces a sacola? Não se preocupe, o conteúdo está bem guardado. O que você quer? Quer dinheiro? Eu não quero dinheiro. Quero que você destrua a Charlotte. Quero que ela perca tudo. Tudo. Tudo.